E foi publicada nesta quarta-feira no Diário Oficial da União a lei que altera diversas regras do Código de Trânsito Brasileiro. Entre as principais mudanças estão o prazo de validade e a flexibilização do número de pontos na carteira de habilitação, além da regulamentação de motos nos corredores de ônibus. Atenção motoristas para não perder o foco das mudanças. O prazo de validade da CNH passou para 10 anos para condutores com menos de 50 anos. 5 anos para condutores com idade entre 50 e 70 anos e 3 anos para condutores com 70 anos ou mais. O prazo pode diminuir em caso de doença que comprometa a capacidade de dirigir. No sistema atual, o limite de pontos na carteira de habilitação antes da suspensão leva em conta o tipo de multa. Agora, serão 40 pontos para quem não tiver infração gravíssima, 30 pontos para quem possuir uma gravíssima, 20 pontos para quem tiver duas ou mais infrações desse tipo. Motoristas profissionais terão teto de 40 pontos independente das infrações cometidas. Essa mudança vai lacerar os controles e as pessoas vão começar a fazer mais infração, porque agora não vai perder a carteira. Então, os motoristas que são maus motoristas vão relaxar no seu comportamento e isto vai se traduzir em mais acidentes. A nova lei torna obrigatório o uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos que ainda não atingiram 1,45m de altura. A multa corresponde a uma infração gravíssima. Fica mantido o exame toxicológico para as categorias C, D e E e foi criado o Registro Nacional Positivo de Condutores em que os estados e municípios poderão dar benefícios fiscais para todos os motoristas que não tiverem pontos na carteira. O condutor embriagado que provocar lesão corporal ou homicídio, mesmo que sem intenção, terá pena de prisão que não poderá ser substituída por outra mais leve, como é hoje. As novas regras passam a valer daqui a 180 dias, mas o Congresso ainda pode restaurar algumas medidas que foram derrubadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Uma delas é a que restringe a circulação de motos. O trecho aprovado pelos parlamentares permitiu o trânsito de motocicletas entre as faixas de veículos somente quando o fluxo estiver parado ou lento. Você quer um remédio, por exemplo, está passando mal. Liga para a farmácia até chegar o medicamento lá, se ele tiver que andar atrás de carro ou não poder ultrapassar em velocidade média. Pode atrasar minutos que podem ser fatais. Para os especialistas, não basta mudar a lei. Eu acho que a gente pode aprimorar essa questão da educação do trânsito e, mais ainda, ter políticas públicas permanentes nos estados, nos municípios e na União com relação à educação do trânsito, coisa que está previsto no Código, mas não saiu do papel ainda. Seria bom se a fiscalização no Brasil como um todo fosse feita bem feita, bem sinalizada, com técnica adequada, evitando pegadinha. Tem muita gente fiscalizando o direito, mas tem muita gente também fiscalizando de uma maneira arrecadatória.